Tambuca, praia legal Na tua mesa, com a minha lança demais Tá bom, tá bom, tá bom Ai, 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 ai Na tua mesa, com a minha lança demais Itamambuca, Itamambuca, praia legal Na tua mesa, com a minha lança demais Itamambuca, Itamambuca, praia legal Na tua mesa, com a minha lança demais Na tua mesa, com a minha lança demais A minha lança, com a minha lança demais Muita água, com a minha lança, com a minha lança demais Itamambuca, Itamambuca, praia legal Na tua mesa, com a minha lança demais Itamambuca, Itamambuca, praia legal Itamambuve Coca-Cola, com a minha lança demais Itamambuca, Itamambuca, praia legal Adventure, com a minha lança demais Natureza come e 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 lança demais Obrigado Luiz Muito bom, muito bom cara Muito bom